O curso de Química e Bioquímica Forense tem por finalidade demonstrar a importância da profissão do perito criminal. É um curso teórico prático, principalmente para alunos dos cursos de Biologia, Biomedicina, Farmácia, Odonto, Direito, Química. Além da teoria, o curso oferece aulas práticas, como por exemplo, Impressão Digital, como tirar a impressão digital pelo método do pó ou do método do iodo sólido, identificação de arsênio, mercúrio, cádmio, alcaloides, resíduos de chumbo por armas de fogo. Além disso, no final do curso, tem uma cena de crime, onde os alunos vão coletar os possíveis vestígios deixados nessas cenas. Obrigado.